E aí, galera! Estamos chegando ao final da sessão na qual vocês estão aprendendo a criar as páginas internas do nosso tema. Nas aulas anteriores, vocês já aprenderam a criar a visualização de posts simples e da pesquisa. Então, toda vez que nós clicarmos nos links dos posts ou que nós fizermos uma pesquisa, nós já temos uma visualização bem diferente. Se não fosse assim, toda a visualização seria baseada num único arquivo, que é o index.php. Isso vocês já devem estar cansados de saber, né? Mas ainda faltam algumas visualizações para nós criarmos. Por exemplo, quando nós clicamos numa categoria, numa tag, no nome do autor ou, como nós vamos ver daqui a pouco, no link de uma data, o que é carregado para a gente ainda é o index.php. Nós podemos ver isso facilmente se nós adicionarmos, por exemplo, um plugin chamado Show Current Template. Este plugin é de grande ajuda para quem desenvolve temas ou nas ocasiões em que você precisa modificar um tema que não foi construído por você. Ele ajuda bastante. Então, vamos instalar este plugin. E nós não precisamos configurar nada. Ele já está pronto para uso. Agora, vamos até a página inicial do tema. E aqui na barra do administrador, vocês já podem ver que tem esta nova opção que mostra o nome do arquivo de template que gera a visualização que vocês estão vendo agora. Agora, se nós passarmos o mouse, nós podemos ainda ver outras partes de template que são carregadas junto ao template principal. Olha só, todos os arquivos que nós andamos criando nessas aulas, né? Vejam só como tudo isso aqui faz mais sentido ainda agora. Vamos até a página blog. E vejam aí, como eu já venho falando para vocês há muito tempo, a página blog usa o template padrão que é o index.php. Notaram? Como eu disse no começo desta aula, isso também acontece quando nós clicarmos num link de categoria, numa tag, no nome do autor ou num link de data. Bom, vamos ver se isso é verdade mesmo, né? Nós clicamos no link do autor. E o template é o index.php. Nós clicamos numa categoria. Novamente, o index.php. Nós clicamos numa data. E voltamos a ver aqui em cima que o arquivo do template é o index.php. Agora é o seguinte, não tem nada de errado nisso, se vocês quiserem mesmo que a visualização vá de acordo com o conteúdo do index.php. Isso aí vai de vocês. Mas se a sua intenção é enviar o seu tema para sites de vendas de temas como, por exemplo, o famoso Theme Forest, você vai ver que eles têm esse requisito muito especial aqui. Então, aqui eles estão falando o seguinte, index.php deve ser reservado para a visualização dos últimos posts do blog padrão. Então, você não pode ficar usando o index.php para toda e qualquer situação. Aqui para o Theme Forest, só para a visualização da lista de posts do blog, como a gente está fazendo aqui no nosso tema até o momento. Então, é melhor não usar o index.php como arquivo de modelo para exibir as categorias, as tags, datas ou páginas do autor. Para resolver todos esses problemas de visualização de uma só vez, nós vamos criar um novo arquivo de template chamado archive.php. Mais um arquivinho aí da hierarquia de temas do WordPress, né? Normalmente, esse arquivo seria usado aí se você precisasse criar uma página, bom, uma página de arquivo do seu site, né? Por isso ele tem esse nome. Quer dizer, uma página mostrando o conteúdo organizado por data, por meses, por anos, etc. Só que nós podemos usar esse arquivo de uma forma um pouco mais genérica. Para entender isso melhor, nós vamos dar um pulinho lá na documentação do WordPress para desenvolvedores de temas. Essa página aqui, ela fala sobre todos os arquivos de template necessários para a criação de um tema. Nós vamos clicar aqui em Common WordPress Template Files. Aqui nós temos a lista de arquivos de templates com uma descriçãozinha, né? Mais abaixo, nós encontramos um desses arquivos chamado archive.php. Olhem só o que eles falam sobre este arquivo. O modelo de arquivo, que é o nosso archive.php, né? É usado quando os visitantes solicitam postagens por categoria, autor ou data. Uma nota aqui, né? Este modelo será substituído se modelos mais específicos estiverem presentes como Category.php, author.php e date.php. Ou seja, nós podemos criar arquivos específicos para categorias, que é o category.php, para autores, author.php e data, que é o date.php. Mas nós podemos optar também por criar um só arquivo chamado archive.php, que vai dar conta dessas três outras coisas para a gente. Na verdade, nós podemos também criar a página de tags através deste arquivo, apesar de a documentação não dizer nada sobre isso, né? Mas, por experiência, eu sei que dá certo. É o que a gente vai aprender a criar na aula que vem. Então, espero vocês na próxima. Até lá! Tchau! 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 Tchau!